Às vezes a gente despreza, não é? A profissão de uma pessoa. O engenheiro é tão importante, ó. Isso aqui é obra do engenheiro. Essa vitrolinha é obra do engenheiro também. Essa estante aqui, porque não foi projetada por um engenheiro. Esse aqui, o violão que o Mano de Bridges tá tocando foi projetado por um engenheiro. É verdade. Esse ventilador. Se a gente vier ao banheiro, a gente vai ver também que toda a nossa higiene, não é? Que é o engenheiro de bosta, que o que ele faz. O engenheiro da bosta, ele faz esse negocinho aqui que limpa o negócio. Muita gente errada, não é pra fazer isso.